Lembrar de um conteúdo para uma prova, para a apresentação de um trabalho ou até mesmo em situações do dia a dia pode ser uma tarefa bem difícil para algumas pessoas. Existem diversas técnicas de memorização que se mostrarão bem eficazes mesmo com o passar de décadas. Este é o vídeo número 1 da série que vai te ajudar a melhorar sua qualidade de estudo. Então, se você ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar essa série de vídeos, assim como outros conteúdos postados aqui, considere se inscrever e curtir o vídeo para que ele alcance ainda mais pessoas. A primeira maneira de memorizar um conteúdo que traremos aqui é retratada em uma série bem famosa baseada no livro Sherlock Holmes. Na série da BBC, o personagem principal, além de bastante excêntrico, possui uma particularidade na hora de memorizar informações. Ele utiliza uma técnica que até mesmo cidadãos da Grécia Antiga já conheciam e utilizavam em larga escala. A Técnica do Palácio Mental Essa técnica é comumente denominada de Palácio da Mente ou Método de Lossi. Sua origem possui uma história bem interessante. Um poeta lírico grego chamado Simônides de Céus foi chamado para recitar em um evento na região da Tessália. Na ocasião, o palácio onde ocorreu o evento desabou, deixando várias vítimas. Simônides conseguiu sair pouco tempo antes do ocorrido. Por conta dos ferimentos das vítimas do desastre terem sido muito graves, era uma tarefa bem difícil para os médicos identificar as vítimas do desabamento. Simônides, no entanto, vendo esse fato, pediu para que os médicos não mexessem os corpos de lugar. Assim, conseguiu identificar as vítimas com base no local do palácio onde elas se encontravam. Os recursos mnemônicos utilizados pelo poeta receberam o nome de Método de Lossi que, se tornou mais tarde, palácio mental. A técnica utilizada por ele é bem útil nos estudos, porque utiliza diversos recursos visuais, que são melhor assimilados pelo nosso cérebro do que textos massivos e cansativos. O palácio mental é uma construção imaginária dentro da sua mente que se baseia em uma construção que você conhece bem e é capaz de se locomover por ela mentalmente. Além de poder ser uma casa, escola ou local de trabalho, o palácio mental pode ser também um caminho que você está acostumado a se locomover. Pode ser a ida ao trabalho ou à escola, por exemplo. Basta que seja bem claro em sua mente. A técnica tem como base o fato de que somos muito bons em lembrar de lugares que conhecemos bem. Portanto, o palácio funciona como uma metáfora com diversos gatilhos, para que lembremos com facilidade de determinada informação. Portanto, para criar um palácio mental, devemos escolher um lugar que tenhamos bastante familiaridade e colocar nele a maior quantidade de detalhes possível. Além disso, precisamos definir qual será o trajeto feito. Se for uma casa, entraremos pela porta da frente e iremos até o final. Tenha sempre o mesmo trajeto em mente para facilitar ainda mais a memorização. Para essa técnica funcionar, as informações devem ser armazenadas em locais específicos do ambiente, de preferência em locais separados, para que não haja o risco de confundir as informações na hora de consultá-las. Essas informações podem ser números, datas, palavras, dados, frases ou qualquer coisa que você precise lembrar. O próximo passo agora é praticar a visualização. Faça uma planta baixa e um papel contendo todos os dados e cômodos a serem memorizados, assim como seu local específico e caminho a ser traçado. Treinando diariamente o percurso e as informações armazenadas, para que se torne uma coisa mais natural na hora de consultá-las, sempre com o maior número de detalhes possível. Uma boa sugestão é utilizar figuras simples para se lembrar das coisas. Por exemplo, se você quer estudar quais foram os presidentes do Brasil, você pode colocar um quadro na parede e associá-lo ao presidente Jânio Quadros. Uma pena em cima do sofá na sala e associá-la a Afonso Pena. O mesmo pode ser feito com datas, por exemplo. Você pode também utilizar pessoas, imagens estranhas ou até mesmo frases para memorizar determinados elementos, como por exemplo, se você estiver estudando os princípios da administração pública segundo a Constituição Federal de 88. Você pode memorizar facilmente colocando uma vassoura em algum ambiente de seu palácio. E associá-la à palavra limpe, pois suas letras compõem as iniciais dos princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para facilitar a memorização, ande mentalmente ao menos 15 minutos por dia pelo seu palácio, olhando para os espaços e objetos deixados, recordando seus significados. E, ainda mais importante, lembre-se de fazer limpezas em seu palácio regularmente para retirar dele as informações que já são obsoletas ou não mais necessárias. Com prática, a técnica do palácio mental se torna bem útil para diversos tipos de informações. Espero que você tenha gostado do vídeo e se esse conteúdo foi relevante para você, considere deixar seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que serão postados aqui. Um até breve! Tchau!